Ah, 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 tá pegado! Ai, crianças e crianças, olha ali na frente, olha ali na frente, vocês não acreditam o que tá rolando, parece que o incrível Hulk roubou todas as bicicletas da cidade. De novo. Ele quer acabar com a dispersão das crianças, papai. Ele é o antibicicletário, você tem que dar um jeito, papai. A gente vai ter que dar um jeito no incrível Hulk, mas antes disso, a gente vai ter que ir... Esse bandido. Oh, papai Cuidado que a sua música tava muito alta Pera, papai, pera Por que, filha? O que você tá querendo fazer? O que foi? A galerinha precisa deixar o like, senão você não vai conseguir Isso, mole Galera, deixa o seu joinha nesse vídeo Porque a gente vai espionar o Hulk Tentar descobrir o que ele quer fazer com as bicicletas Pra gente poder recuperar as bicicletas E apostar uma super hipervega corrida de bike Olha, vamos ter que ter três ideias Uma minha, uma da maninha e eu do papai O que a gente deve fazer? Aí, irmão gênio Essas bicicletas, Hulk roubar Pra Hulk poder dominar o mundo Pra Hulk poder atrair Homem-Aranha E família de Homem-Aranha Pra Hulk poder dar um soco e esmagar eles Não pode ser Eu achei que o Hulk era meu amigo Com certeza ele foi amaldi... Não, amiga Com certeza ele foi amaldiçoado Ah, é verdade Deve ser coisa do doente verde Papai Será? Em amigos desconfiáveis Em amigos desconfiáveis você deve meter o pau Sério, filho? Então, vamos meter a pancada nesse bandido! Toma seu bandido! Toma bandido! Toma vilão! Toma filha! Toma aqui seu bandido! Vai, crianças! Pega a bicicleta! Porque eu sou garota! Toma bandido! Toma garota reunida! Nossa! Leva pra cá! Leva pra cá! Aqui é escondido! Aqui é escondido! Aqui é escondido! Aqui é maninha! Tô indo! Shhh! Ai! Shhh! Pronto, 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 pronto! Ah! Gente! Essas são as máquinas de refrigerante secretas Que o Costa ficou o dia inteiro procurando no vídeo do canal dele! Papai! Você pode... Sim! Você quer me dar uma Coca-Cola, papai? Que Coca-Cola é o quê, filho? Você tá ficando maluco? Encosta nessa máquina pra você ver! Encosta! Só pra você dar uma olhadinha! Olha o choque! Ah! Eita! Choque! Viu? O Costa botou um dispositivo pra que só ele possa usar essas máquinas em todo o GTA V! Ai! Que droga! Olha, papai! Nós poderíamos apostar uma corrida até a praia e quem vencer ganha o sorvete! Tira! Uhul! Uhul! Tá bom! Então, vamos indo! Vamos trocar as bikes e vamos apostar logo a nossa corrida da bike! As regras são as seguintes! Não pode usar armas e nem prejudicar o parceiro! Três, dois, um! E vai! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí! Três, dois, um! E vai! Uhul! Nossa! Nossa, olha a maninha, filha! Ela não tem nada a perder! Olha quem ela tá fazendo! Uhul! É, espera que eu tô... Não pode trapacear, né, papai? Não pode trapacear, filho! Muito menos as agarras da Climogênia e nem bombas! Não, papai! A maninha foi... Sumiu! Ela tá lá na fronteira! Filhos, eu vou acabar batendo! Eu tô respeitando as régras! Eu tô me prejudicando! Eu tô parecendo um político brasileiro! Eu vou ter que começar a roubar! Uhul! Como eu adoro vir aqui nessa praia, renovar as minhas energias e fazer um exercício para minha perninha! Porque eu sou alta, né? E eu preciso fazer um exercício para minhas pernas se sentir mais bonita! Ai, que dia lindo! Tomara que ninguém apareça aqui para me azucinar e tirar a minha paz e pensa! Porque... Toma, Bob! Papai, não é Bob! Eu tô acostumada! Não, não, não me salva! Como eu vou te salvar se eu mesmo não estou salvo...? Pss... 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 Eu consegui me salvar! Agora eu vou puxar ele aqui na pss... 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 Yes! Puxei ele aqui, papai! Cadê você? Right here, baby spider! Toma, Rose! Yes, e aí, pessoal? Toma, foi esse cara, ele me enganou a bicicleta Vou acabar com a vida dele Foi ele, foi ele Vocês viram? Olha aqui, nós perdemos a minha irmã No meio do caminho E a gente precisa da sua ajuda pra tirar ela lá de dentro do túnel, né, papai? É verdade, a gente tava apostando uma corrida Tá ligado? De bicicleta Do nada ela sumiu, a gente chegou aqui E você tava ali empinando pro tubarão Empinando não, fazendo exercício pras minhas perninhas Porque eu sou muito alta e preciso ficar com ela Isso aqui é homem, não é mulher não Ué, a sua filha desapareceu É isso mesmo, bebê que eu ia falar Olha, olha, olha Alequina, pra entrar no nosso grupo Não é fácil não, você vai ter que Deixar o meu pai Que isso? Ei, papai, pera Calma, gente Eu tenho certeza que a bicicleta da bebe-aranha tá aqui Peraí, foi nessa ponte que ela caiu, papai? Acho que foi, filho A gente viu e ignorou Foi pro pibê Então, eu ia pegar a bicicleta, olha A aliquina, gi, gi, gi Ela tava lá em cima, tomando sorvete, caiu E daí, não sumiu A gente foi procurar sua ajuda Olha só, gatinha Vocês, vocês sentimentais Abandonaram eu Vocês? Eu tô falando de fazer em casa Esses homens Esses homens Não preçam Não preçam Olha só Agora você vai arrumar uma cagada de um homem Você tem que salvar a minha maninha Prova que a mulher consegue Porque eu sou muito corajosa E vou anotar E ela tá falando de você Vai se ver Papai Vai, Aniquina Faz pacu feminino Opa, vai É o Hulk Ele tá com os premoscos Ah, é o Hulk O que ele tá fazendo? Ele tá arrumando a grade pra prender a maninha Não pode ser Salva ela com seu taco Peraí O Hulk tá Ele tá tirando o poder da maninha É verdade Vai lá, Aniquina Mete o taco nele Vai, Aniquina Vem atrás dela, papai Vai que esse esgoto tá nojento Tá muito nojento Ah, tá mentindo A Aniquina Tá na hora de tu pusar o poder aranha Vai, Aniquina Mete o taco Vai, Aniquina Não vou chegar lá O que eu falei Toma Toma Vai, Aniquina Ai, Aniquina Eu venho a sua terra Ai, Aniquina Ai, Aniquina Ai, Aniquina Tira a maninha daí, papai Ela tá triste O Hulk nem reagiu com medo de ser cancelado Tá vendo Opa E aí, filha Como é que tá Eu tô muito chateada com vocês Porque vocês me deixaram aqui pra morrer O Hulk ia acabar comigo Por que que ele fez isso? Por causa das bicicletas? Ele falou assim Que detesta o Homem-Aranha Então ele ia se ficar E tirar uma da sua filha dele Eu quero saber de uma coisa, papai Eu quero que a tia Aniquina me adota Yeah, nova mamãe Sim, eu vou adotar você, garotinha E essa é mais uma vitória da família aranha Yeah Yeah Obrigado, Jesus Deixa eu botar uma musiquinha aqui de vitória Uh-huh Woo-hoo 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 Hey, kid Don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget Are you?